E a Polícia Militar de Nova Friburgo, na região Serrana do Rio, recebeu denúncias anônimas neste domingo, dando conta de que suspeitos estariam traficando drogas em uma mata do Conjunto Habitacional BNH, que fica na cidade vizinha, em Bom Jardim. Bem, os criminosos fugiram do local assim que perceberam a presença dos policiais, mas acabaram abandonando 500 sacolés de cocaína, quase 100 buchas de maconha, além de balança de precisão material para embalar a droga em um caderno com a contabilidade do tráfico. Esse material foi aprendido, conduzido para a Delegacia de Bom Jardim.